Em alma das glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz Olhou para mim com tanto amor, que escolheu, me elegeu e me quis E de hoje em dia eu já posso prever, todos os povos vão me bem dizer O poderoso lembrou-se de mim, santo é seu nome sem fim O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz Maria carrega o Salvador, porque Deus faz, sempre cumpre o que diz E quando os povos aceitam a lei, passa de pai para o filho seu dor Nas gerações ele é mais do que rei, ele é Deus pai, ele é Deus Minha alma das glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz Olhou para mim com tanto amor, que me escolheu, me elegeu e me quis O orgulhoso ele sabe enfrentar, o poderoso ele sabe dobrar O pobrezinho ele defenderá, não nos abandonará O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz Maria carrega o Salvador, porque Deus faz, sempre cumpre o que diz Quem tente mais, qualquer dia vai ver O que é ter fome e não poder comer Quem faça fome e comida terá Eis que a justiça virá Minha alma das glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz Meu povo já sente o seu amor, porque ele faz, ele cumpre o que diz Aos nossos pais, ele um dia jurou Ele é fiel e jamais se enganou Estamos tão perto da era Amor Bendito sejas O Senhor Amor 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 Amor